Meus amigos, o ditador fascista que manda no Cesarame, que é o Sr. Dr. Miguel Ferreira, ele não descansou enquanto nem virou a cabeça do tiranete Dr. Alberto João Jardim para acabar com o Centro de Urgências aqui em Santana. De maneira que esse tal tiranetezinho que está no Cesarame está com a ideia de poupar um milhão de euros, fechando as urgências em todos os concelhos daí. E é claro que Santana não escapou a essa pretensão. A população de Santana mantém o seu síndrome de urgências aberto à noite. Tendo a gripe, o caso de urgência grave, tem que ir, o doente tem que ser transportado para o Tamachique, ou então para o Funchal, onde vai estar horas e horas à espera de ser atendido. É claro que o ditador Alberto João Jardim apenas gosta do povo do Conselho de Santana para lhe caçar os votos. E então vem para aqui enganar o povo com o apoio ao Carnaval, com o apoio à festa dos compadres, para caçar o voto dos santaneiros. Mas quando toca a tratada de saúde das pessoas que aqui vivem, ele está-se nas dentas. Também se está borrifando para o povo de Santana, o Sr. Dr. Miguel Mendonça, que é, portanto, o outro ditador fascista que está dentro do PSD e que, por azar, é natural de Santana. O Sr. Dr. Miguel Mendonça, que é o ditador que está à frente da Assembleia Legislativa da Madeira, que outra coisa não faz do que ganhar 71 milímetros por ano. Ele também é Presidente da Assembleia Municipal de Santana. O que é que fez esse Sr. pelo povo de Santana? Será que ele abria boca para impedir que o ditador do hospital influenciasse o Dr. Alberto João Jardim para fechar o Centro de Urgências? Creio que não, meus amigos. Porque estes senhores são falsos amigos do povo de Santana e não merecem o voto das pessoas deste Conselho. Muito obrigado. 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 Obrigado.